Olá, muito boa noite pra você, o SBT para a Na Volta do Feriadão com as principais notícias por todo o estado. Aqui na capital, mais dois atropelamentos nas canaletas exclusivas para os ônibus. Uma das vítimas, que era cobradora, morreu. O primeiro acidente no início da manhã aconteceu no bairro Cajuru. A cobradora de ônibus, Cleusa Silva, foi atropelada por um biarticulado que não estava em operação. A mulher de 50 anos foi socorrida, mas não resistiu. Ela foi atravessar a rua que chegou o passageiro lá e ela pensou que o ônibus ia parar, que esse aí é o Rui Barbosa, né? Ele não para, não suba quando vem do centro pra cá. Aí ela foi atravessar e ele pegou ela de cheio. Uma amiga da gente, uma amigona mesmo. Sempre alegre, sempre feliz com o seu trabalho. Horas depois, no centro da cidade, outra mulher foi atingida por um ônibus. No cruzamento das ruas 15 de novembro e Presidente Faria, a vítima de 55 anos teve ferimentos leves. Tragédia, né? E a falta de atenção dos pedestres é a principal causa de atropelamentos por ônibus aqui em Curitiba. Em menos de quatro horas, foram dois acidentes nas canaletas exclusivas de ônibus. Um ônibus, ele não freia prontamente, né? Então, se ele ver uma pessoa, por mais que o motorista seja um profissional de trânsito, ele ainda assim, freando, tentando não causar um dano ou a morte daquela pessoa, daquele pedestre, o ônibus não freia prontamente, né? Os números preocupam. Em 2017, dez pedestres perderam a vida atropelados aqui na capital. Até julho desse ano, o BPTRAN registrou 255 atropelamentos e cinco mortes. Na maioria dos casos, eles acontecem por pura falta de atenção na hora de atravessar a rua. Às vezes estamos no celular, às vezes estamos com os fones de ouvido, e no trânsito nós precisamos ter sempre olhos e ouvidos muito atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Obrigado. Obrigado.